Toda pessoa tem direito à verdade O servidor não pode omitir, não falsear Ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada Ou da administração pública Nenhum Estado pode crescer Ou estabilizar-se sobre o poder Corruptivo do hábito do erro Da opressão ou da mentira que sempre aniquila Até mesmo a dignidade humana Quanto mais há de uma nação A cortesia, a bondade, o cuidado E o tempo Dedicados ao serviço público Caracterizam O esforço pela disciplina Tratar mal uma pessoa Que paga Seus tributos direta ou indiretamente Significa causar-lhe dano moral Da mesma forma, causar dano A qualquer bem pertencente Ao patrimônio público Detenorando o humor Descubro Uma vontade Não constitui apenas uma ofensa ao equipamento E às instalações Ou ao Estado Mas a todos os homens De boa vontade Que dedicaram sua inteligência Seu tempo Suas esperanças E seus esforços Para construí-los Para construí-los Para construí-los O servidor deve prestar Toda a sua atenção Toda a sua atenção As ordens legais dos seus superiores Velando Atentamente Por seu Cumprimento Descubro E assim evitando A conduta negligente Os repetidos erros O descaso E o acúmulo de desvios Tornam-se às vezes Difíceis de corrigir E caracterizam Até mesmo com imprudência No desempenho Da função pública Toda a ausência injustificada Do servidor Do seu local de trabalho É fator de Desmoralização do serviço público O que quase sempre conduz A desordem Nas relações humanas O servidor que trabalha Em harmonia Com a estrutura organizacional Respeitando Respeitando Os seus colegas E cada cidadão Colabora E de todos Pode receber Colaboração Pois sua atividade Pública É de grande Oportunidade Oportunidade Para o crescimento O Engrandecimento Da nação Da nação Da nação Da nação Da nação São Deveres Fundamentais Do servidor público Desempenhar a tempo As atribuições Do cargo Função Do emprego público De que seja Titular Exercer suas atribuições Com rapidez Perfeição E rendimento Pondo fim Ou procurando Prioritariamente Resolver situações Procrastinatórias Principalmente Diante de filas Ou de qualquer outra Espécie De atraso Na prestação Do issus Pelo setor Em que exerça Suas atribuições Com o fim De evitar Dando moral Ao uso No vale o custo Ser probo reto Leal e justo Demonstrando toda A integridade Do seu caráter Escolhendo Sempre quando estiver Diante De duas opções A melhor E a mais Vantajosa Para o bem comum Jamais retardar Qualquer prestação De contas Condição Essencial Da gestão Dos bens Direitos E serviços Da coletividade A ser caro São deveres Fundamentais Do servidor Do serviço público Tratar cuidadosamente Os usuários Do servidor Aperfeiçoando O processo De comunicação E contato com o público Ter consciência De que seu trabalho É regido Princípios éticos Que se materializam Na adequada prestação Dos serviços públicos 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 Ser cortês Ações individuais de todos os usuários no serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, corrigidade, religião, cunho político e posição social. Abistendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral, dano moral, dano moral, dano moral ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. São deveres fundamentais do servidor público resistir a todas as pressões superiores. Senhores hierárquicos de contratantes interessados e outros que visem obter quaisquer favores, Veneces ou vantagens indebidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Se é lá no exercício do direito de greve, greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva, Ser assíduo e frequente ao serviço na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, Refletindo negativamente em todo sistema, em todo sistema. Comunicar imediatamente em todo sistema, 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 Comunicar imediatamente a seus superiores, todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, Exigindo avidência às cabíveis, cabíveis. São deveres fundamentais do servidor público, manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, Seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição, Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, Tendo por escopo a realização do bem comum, apresentar-se ao trabalho, Com versentas adequadas ao exercício da função, Mantenha-se atualizado com as instruções, As normas de serviço e a legislação, Pertinentes ao órgão que exerce suas funções, Suas funções. Mantenha-se atualizado com as instruções. Voltamos já com a terceira parte. Mantenha-se atualizado com as instruções. Mantenha-se atualizado com as instruções. Mantenha-se atualizado com as instruções. O que é isso?